Saudações a todos, pessoal. Espero que vocês estejam aí do outro lado e estejam a me ouvir perfeitamente. E se não tiverem também a ouvir, fazem aqui sinal para que eu consiga manusear melhor aqui os comandos com vocês, né? Bem, pessoal, infelizmente, infelizmente, que a Malueca está a precisar da nossa ajuda. Quando falo da nossa ajuda, estou a me referir tanto aos jovens que lá moram e como as pessoas que também não moram lá e que, de alguma forma, preocupam-se com o povo, preocupam-se com a comunidade de um determinado município. Infelizmente, hoje, nós, como povo de Malueca, acordamos com essas imagens, acordamos com com essas notícias preocupantes. Na verdade, essa situação já vem preocupando o povo do Malueca há muito tempo. Já vem nos preocupando há muito tempo, conforme vocês vejam aí nas imagens. Essa obra dessa ponte começou há muito, 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 muito tempo, mas até agora essa situação desabora. Até que a única ponte que nos permitisse sair do Malueca para outros sítios, para buscarmos o nosso pão de cada dia, caiu na manhã de hoje, conforme foi enviado, na manhã de hoje, por conta das fortes chuvas que têm acontecido, né? Por conta das fortes chuvas que têm acontecido no nosso bairro, que é o Malueca. Pessoal, isso é uma situação muito, muito triste, muito triste, muito triste mesmo. E nós, jovens do Malueca, é nessa hora que precisamos nos unir, que precisamos estar juntos para, então, vermos com o que é que nós estamos a ver. E aí, o que é que nós estamos a ver. E aí, o que é que nós estamos a ver? E aí, o que é que nós estamos a ver? E aí, o que é que nós estamos a ver? E aí, o que é que nós estamos a ver? Eu tô, eu tô, eu tô mesmo revoltada com essa situação, tô mesmo muito revoltada, vou passar a imagem agora, assim. Tô ilhaiva, tô ilhaiva. Vejam essa imagem agora, não sei se vocês vão conseguir ler, é o panfleto, se assim posso dizer, que foi colocado no início das obras. No início das obras, essa é a imagem que foi colocada ali, se vocês verem bem, aqui tá, aqui tá dizer o quê? Que essas obras levam quatro meses, quatro meses, tá aqui, olha, prazo, prazo da execução. Quatro meses, mas lá já se vão a caminho de quatro a três anos, a caminho de três anos, que até agora nós vivemos com essa preocupação, dessa ponte do Maloeste, até que, devido às chuvas fortes que estamos a passar aí em Luanda, né, a ponte caiu. E os governantes, as pessoas que estão ali na frente, os governadores, tanto de Coaco como do Casenga, fingem que não tem nada, e que sai prejudicado, e quem continua sendo prejudicado com esse tipo de situação. Somos todos nós, todos coabitantes do Malueca, então é uma situação que nós não podemos deixar passar. Porque eu te pergunto, se você deixar passar essa situação, de onde é que você vai passar pra todos os carros pra você comer? Imaginemos se não tivesse a via de Viana, porque as pessoas têm que dar a volta de Viana, e de Viana, do Gamec, pra darem tanta vaga, gastar tanto dinheiro do táxi, porque agora o Gamecube é uma coisa pra pessoa comer. Essa ponte começou, entre princípio, a construção começou, entre princípio e a final de 2022. Só não tem erro. Em 2023, vamos mostrar aqui pra que conlova. Em 2023, vamos mostrar aqui. Em 2023, eu lembro que em outubro, em 2023, eu fiz uma população aqui, está aqui a data de 12 de outubro de 2023. Perguntando qual é a situação que a população está aqui. E os comentários que a população era que esse país é o país do pai banana. Essa situação nunca vai se resolver. E dito certo, Hoje, até agora, nós estamos aqui, a espera que essa ponte... E quem sai sempre prejudicado é sempre o povo. O sistema, os governos, os governantes, só precisam do povo para satisfazer as suas necessidades. Quando estamos em campanha de eleição, não estamos. Mas quando não estamos em situações eleitorais, não prestamos pra nada. E ver... Preocupasse com o povo, essa ponte, já não teríamos... Reclamada por uma ponte. Mas... Temos de... Para eles realmente um problema, que é uma situação... Que a gente tem que lidar por eles. Não, jovem, maluco, você quer... Não é hora pra você dormir, não. Não. Não é hora pra você dormir, não. Tem que acordar. O tempo de dormir, de ficar distraído, já passou muito tempo. As pessoas já despertaram há muito tempo, e o galo já cantou também há muito tempo. Se você está do outro lado, se você não tem essa situação, é questão de nós nos juntarmos, criarmos um grupo, e irmos atrás dessas pessoas para resolver a nossa situação, fazermos uma manifestação. Vamos até as administrações... A gente está do outro lado, porque eu lembro-me que essas obras aí da ponte, do Malueca, ela foi implementada quando estávamos em... Eles começaram a construir essa ponte com... Estamos a caminho de três anos... Ou dois anos sem... 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 As pessoas... A família... Não tem... E dependem dos táxis... As pessoas achem que quem... Tem... Desem que tem ela está... Eu sei... A mãe... Então, é uma única coisa... Os governantes que nós temos. Eu vou voltar a colocar aqui a imagem, onde eles falam o suposto valor, o suposto dinheiro que eles gastariam aqui. Está aqui o valor da empresa, está aqui o dinheiro, se vocês conseguirem ler, supostamente, o valor que esses governantes, ou que o governo provisional, a administração municipal, gastaria, independente, mas está onde? A resolução está por três anos. A resolução está por três anos. Saudações a todos, saudações a todo o povo do Malueca, e saudações até as pessoas que não são do Malueca. Bem, hoje eu venho, por meio das redes sociais, não muito ou não feliz para fazer uma denúncia pública. No passado do ano de 2022, isso no final, a princípio de 2023, o governo provincial de Noanda, junto com a administração de Cacoaco, deram início às obras para a restauração da ponte do bairro do Malueca, situado no município de Cacoaco. Até hoje, 2024, estamos no mês de abril, já mesmo às portas do mês de maio, a obra não acaba. Até hoje, não tem solução da obra. E no panfleto, só se posso dizer, no card, no papel da obra, que a administração de Cacoaco colocou no princípio da obra, era uma obra que tinha validade de apenas quatro meses. Mas, desde a data que eu citei até agora, nenhuma solução da ponte do bairro Malueca. Aquilo era arranjam, arranjam, arranjam mais, e nunca terminavam, e nada acontecia. E a obra, conforme estava estipulada aí também ainda no panfleto, a obra estava avaliada a quase 800 milhões de kuanzas. Isso mesmo, 800 milhões de kuanzas. E as imagens vão passar aqui, para vocês verem a situação decadente atual que o povo de Malueca está passando. Existem pessoas, existem pessoas que precisam ganhar o pão de cada dia, que precisam acordar quatro, cinco horas, e que não têm transporte, precisam sair, acordar às seis horas, sair de suas casas para procurar alguma coisa para a pessoa comer e para os seus filhos comerem. E com essa dificuldade, sem ponte no Malueca, a pessoa não tem como se movimentar. E se se movimentar, gastaria mais o dinheiro no transporte do que se calhar que a pessoa virá vender ou trabalhar naquele dia. Eu fui para me perguntar, se não tivesse esse acesso da estrada de viá, não da viá de viá na Edo Gamec, como é que estaria o pessoal do Malueca, ou como é que estaríamos hoje, nós que moramos no Malueca. Todo mundo que tem carro no Malueca, que tem meio de transporte, já faz muito tempo que nunca mais passou pela via do Malueca. A pessoa, se quiser para o Kicolo, se quiser para os Kwanza, se quiser para São Paulo, tem de dar volta de viá na pessoa que mora em Cacoaco, numa lueca. E eu fico a me perguntar, onde é que esses quase 800 milhões de Kwanza foram parar e no bolso de quem? Nós, a todos os governadores de Luanda, principalmente de Cacoaco e do Cazenga, precisam respeitar o povo, precisam olhar para a situação do povo, porque eu sei que vocês já estão conscientes de que essa notícia chegou para vocês. Então, nós precisamos de solução já. E agora, porque essa construção começou na época, na época quando estávamos, nas épocas eleitorais mesmo, nas épocas eleitorais, quando o sistema, quando o governo precisava do povo, começaram a construir essa obra, como é que eu posso dizer, para mostrar que o governo está a trabalhar e que assim pudessem votar para uma comunidade ou para uma lueca melhor. Mas desde 2022 ou a princípio de 2023 até hoje, não vemos melhoria na ponte do bairro Malueca, situado no município de Cacoaco. As imagens, os vídeos vão estar aqui a passar, estão aqui a passar, então nós precisamos de solução. Partilhem o máximo esse vídeo até chegar às entidades de quem de direito, porque nós estamos cansados, nós já não queremos passar a viver o que nós estamos a viver nesse bairro por causa de governantes e competentes. Porque eu digo incompetentes porque é muita incompetência da parte desse dirigente de que nós estamos a deixar o povo a viver conforme vive, a pessoa precisa sair, a pessoa precisa trabalhar, tem jovens que estudam, que precisam sair das suas casas para atravessar a ponte para irem à escola. Como é que vai ser? Por causa dessa chuva fortes que tem acontecido em Luanda, aquela ponte improvisada não aguentou, não aguentou e acabou por desabar, acabou por desabar. Agora, será que é agora que o governo vai se pronunciar ou será que é agora que o governo vai terminar de fazer essa ponte há quase dois anos? Então vocês não nos respeitam, vocês definitivamente não nos respeitam. Então nós precisamos de soluções já, mas é já mesmo, é já mesmo, porque brevemente nós estaremos aí nas vossas portas, nos manifestando, porque é um direito nosso de colocarem uma ponte boa para o povo do bairro Malueca, no município de Cacoaco. Não se admite esse tipo de situação que estamos a passar, não se admite? Assim, esse perigo todo. Quando é que vocês realmente vão construir uma boa ponte para esse povo? para nós? Quando? Quando morrer alguém? Quando alguém se ferir? Depois disso é que vocês vão pensar em resolver a situação do povo? Não esperem ninguém morrer para vocês saberem qual realmente é o vosso trabalho. Então nós estamos a fazer esse vídeo, estamos a partilhar esse vídeo para vos deixar patente que nós precisamos de soluções já, mas precisamos de soluções mesmo é já, porque não se admite esse tipo de situação no município que se disser nem um município um município bom, que se disser um município que o tal governante, o tal liderança, os líderes trabalham, não se admite, não se admite mesmo. Então, o atual, ou a atual governadora, administradora, vamos falar assim também, do município de Cacoaco, é com vocês que eu falo, é a vocês que nós nos dirigimos em nome de todo o povo do bairro Malueca. Precisamos de soluções, queremos que essa ponte seja resolvida e construída o mais rápido possível.